Música Gente, tá com muita novidade aqui Olha só aquele macacão Pantacur Tá quanto o macacão Pantacur? 59 59 Ele é transpassado a parte de cima E veste até qual numeração? E o Gegê e o Gegê Gegê, veste até qual o tamanho? 48 Veste até os 50, gente Esse macacão, tá bom? Até os 50, ele tá quanto? 59 É viscolaicra, né? Viscolaicra E aquela blusa preta linda Tá quanto? 39, gente, olha esta blusa Amarradinha do lado, olha o charme Ela é aberta Aí ela é aberta Daí você dá um nó do ladinho A calça Essa calça também tem na Coliseu, né? Crepe Crepe Malha de crepe Quanto? 40 40 reais E a saia? Gente, olha a blusa Quanto tá essa blusa? 39 39 reais A calça de onça também tá linda Tá quanto a calça de onça? E esse cardigan? 45 45 Qual o tamanho dele? Tem outras cores, tá? Outras cores Eu tô mostrando a novidade Daqui a pouco eu mostro a promoção, tá, gente? Aquela blusa vermelha Com manga 7 oitavos Tá quanto? 39 Deixa eu dar um look nela Olha, 39 reais Ela é viscolaícora também, né? Com aplicação 39 A calça, ela tem oncinha na lateral, né? Quanto tá? 49 49 Não tá dando pra mim É bem galinha Não tá dando pra ver direito Mas ela tem uma oncinha na lateral É linda A calça de cirrê é quanto? 49 49 A ciganinha, quanto? 39 39 Essa blusa de amarrar é um pouco diferente daquela Que essa é ombro a ombro, né? 39 também? Aquela ali é transpassada Mas tem o mesmo detalhe embaixo, né? Mesmo não, parecido E a calça de onça em outra cor Quanto? 20 reais Gente, olha isso 20 reais Calma, tá? 20 reais Todas as peças daqui Pra pegar esse produto de calor São 20 peças Da outra peça Da outra peça Não é assim? Tá Então eu vou pegar uma peça dessa E duas da peça nova Da outra peça de pescado? Um mínimo três peças Senta promoção Quanto uma uma ação Olha, agora pega a vida por favor Isso Isso, assim tá perfeito Olha, gente 20 reais 20 reais Mais uma Gente, eu vou ver que essa promoção É limitada Até o final Pessoal que tá caminhando E as duas irmãs vão até onde se inventa, né? Então, vamos nos pecar mais uma Olha 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 Maravilhosa Isso Olha, gente Olha 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 20 reais Olha, gente Olha Olha O B-Black Tem a oncinha Ela tem outras cores? Sim Qual a cor vai que é dela? Preto Preto Marinho E a Ferruja também Tá linda Olha aquela ali Dezebrinha também Tá maravilhosa Ela vai pegar algumas cores Pra gente ver Aham Essa é a do manequim Essa é a do manequim Aí vai ter em treta Marinho E bique Azul royal Ah, queria que você pegasse uma calça daquela também Que não tá dando pra ver direito É pra mim mostrar a lateral dela Ah, tá aí já? Ah, tá aqui Olha como que é aquela calça do manequim Que eu não tô conseguindo mostrar direito Mas olha, gente A lateral dela Tem oncinha Ó A lateral inteirinha da calça Fica muito charmosa É aquela ali É aquela ali Bem galinha Essa do meio aí Olha como que ela é Esse entremeio Na lateral de onça Que vai até lá em cima E ela vai vestir até os 50 Muito linda E esse cardigan também Tem outras cores dele Mangas cumpridas Viscolaicra Tá? Ah, sim É uma cordinha Então, gente É isso Beijos Até o próximo Amor Amor Tá